O bacharel em Direito entende fundamentalmente de leis e suas aplicações na regulação das relações entre indivíduos, grupos, empresas e o poder público. Destaque-se! Vestibular de Direito da Unig. Sucesso no Exame da Ordem. Sábado, 4 de dezembro. Sua grande oportunidade de ter uma excelente formação acadêmica, absorver grande volume de informações e se manter atualizado. Em informações, unig.br ou ligue 2238234000. Unig. Há 40 anos trabalhando com educação.